Eu posso, no meu peito, dar duas paixões, eu posso, no meu peito, dar duas paixões. Alcaida Parigas, o rei bem estreito, alcaida Parigas, o rei bem estreito. Quero dar duas voltas, e as queres dar um bocado, meu jeito. Quero dar duas voltas, e as queres dar um bocado, meu jeito. Eu posso, no meu peito, cantar, ter satisfação, eu posso, no meu peito, dar duas paixões, eu posso, no meu peito, dar duas paixões. O rei bem estreito, quero dar duas voltas, e as queres dar um bocado, meu jeito. Alcaida Parigas, o rei bem estreito, alcaida Parigas, o rei bem estreito. Quero dar duas voltas, e as queres dar um bocado, meu jeito. Quero dar duas voltas, e as queres dar um bocado, meu jeito. Quero dar duas voltas, e as queres dar um bocado, meu jeito. Quero dar duas voltas, e as queres dar um bocado, meu jeito. Quero dar duas voltas, e as queres dar um bocado, meu jeito. Salve-me, 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 salve-me. Salve-me, salve-me. Salve-me, salve-me. Salve-me, salve-me, salve-me. 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 Salve-me. Salve-me, salve-me. Salve-me, salve-me. Salve-me, salve-me, salve-me. Salve-me. Salve-me, salve-me. Salve-me, salve-me. Salve-me, salve-me, salve-me. Salve-me, salve-me, salve-me. Salve-me, salve-me, salve-me. Salve-me, 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 salve-me. Os patos que é que eu perdi as cabrinhas É de perto ou para faz este ento ou bacana Deixou-me os patos a mão e o rosto para a banana Esqueceu e que veio ao largo de uma só vez É isso é tudo, paus minhas, acabou e e outra volta vamos dar Cada outro separe a roda sem provar É isso é tudo, cada roda vai tentar É da roda não vai certo e no sítio que isto vai Desce bem no montador, significa meu pai Ai, serve tudo ao contrário, pelo menos Ou moços que querem moços, que lhes qualquer entretenha Deixe-lhes a pegar e o dispõe a tremenda para a lenha Manobras Larga o pai e vão-se embora A Suzana é uma barca para o homem navegar O outro coste ao lado é com a barriga para o ar E assim é que é bonito Arquim, arquim para passar o passeirinho Arcão, arcão para passar o passeirinho Há muito ladrão que é ninguém gana, chico Devagar, devagar, devagar e arroquados Amadeira lutia para achar o tabuado Ai, serve tudo ao contrário, pelo menos A minha prima Gisela foi à fonte do chefe, chapatinho, chelona Segurou a tirabilha, traja-se a copo, na patrono Ai, serve tudo ao contrário Ora, vamos lá, estar à direita do bar Prozão Queda roda, queda roda, queda roda vai rodando Quero até com a bandeira, quero até ficar jogando Lá no prato da tirabilha, dá a costa ao menu Toma para que não vire uma xeringa no cu Que a vina vives tu Ai, serve tudo ao contrário, e fez o mesmo Ai, serve tudo para eu, meu senhor Agora vamos lá, estar aqui é para a roda por mar, assim que é meu revivo Vamos lá, vai da roda, tem que saber mandar É fazer a marcação e o moço com o ar Eu moço com o ar, assim que o certo chitinho Rapaz, tem uma pedada de água, um pedinho Ai, viso que eu for, sempre sei Qualquer restante Ai, serve tudo ao contrário, pelo menos Oh, a mina dá-me nada, que eu não te peço dinheiro Dá-te uma borrilla para o arranque, bem carneiro Ai, serve tudo para eu, meu senhor Oh, rapaz, deixa eu lá, tenho a força no sacão Tenho a coisa com a moça, bate com a pinta no chão Ei Fim da roda, quim da roda, põe a moça no chão Por parar, por parar Paulinho, mando o ar E o baio da roda, assim vai terminar E o baio da roda, assim vai terminar Um baio da roda, abraços apertadinhos Seguido do jogo do extravanca ou jogo do tês Hoje a cara de neve, põe a moça no teu rosto Hoje a cara de neve, põe a moça no teu rosto Põe a moça no teu rosto Os abraços apertadinhos, pois eu os pediurei Passar os teus carinhos, pai e mãe, pois eu deixei Mais a que eu deixei, mais a que eu deixava Põe a moça no teu rosto Põe a moça no teu rosto Põe a moça no teu rosto Como aqueles que eu dava Põe a moça no teu rosto 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 Deixando-se o meu peito, do coração Ninguém se lidei a Mar-Cim da estação Deixando-se o meu peito, do coração Ninguém se lidei a Mar-Cim da estação Deve-te aqui nos coroneses que me deu de mim Eu também me seguido no maio junto a menei Com o meu peito, da mechei Vai, 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 vai É isso aí, meu Deus, meu Deus! Cuidado, cuidado! Vai, cuidado, cuidado! Vai, cuidado, cuidado! É isso aí, meu Deus! Vai, 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 vai! Vai, vai, vai! Lula vai. Não, ninguém põe como meu Deus! Vida! 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 Querido que o C culture 긴 gole! Vida! Vida! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Muito bom. 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 Muito bom.